E hoje vamos com mais um vidinho de Bones Café. O desafio de hoje vai ser casa de macarrão. Vamos começar pela lasanha que demora mais para ser feito. Água, marinara sós, uma tábua, carne e queijo, ovos e uma batedeira. Opa, fiquei presa. Ovos. Ovos. Eu vou fazer o mac and cheese. O mac and cheese está pronto. 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 Para o toque? Eu vou ter que tirar o que? Estão entregando no lugar horrível. Vamos colocar outro. Para o último Minion. Vamos começar o dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pro aterrado. Espero que isso não afete a minha plantação. Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto? 6.942 Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto? Um minuto?